Olá meninas, sejam bem-vindos ao Arte Acessórios de hoje, meus amores, e hoje vamos aprender mais uma arte linda, maravilhosa, né, meus amores? Então vamos lá aprender, meus amores, essa belezura. Bom, para quem me conhece sabe o quanto eu amo fazer borboletas e libélulas, né? Essas aqui são borboletas de lado, tá, meus amores? Elas estão de lado, tá? Eu amo fazê-las de lado, porque eu vou fazer uma arte com elas. Mas eu faço elas abertas, faço elas de outras formas também, tá? Como eu fiz isso? Então, as maneiras que eu fiz, olha, vocês vão precisar de 10 cm de fita de cetim, certo? A gente vai precisar de linha e agulha, a gente vai precisar de arame, tá? Arame para fazer flor, tá, meus amores? Ó, esse arame aqui. E vamos precisar de um pedaço de arame cabelo de anjo, tá? Que eu já ensinei para vocês, que a gente faz arranjo de cabelo e tantos arranjos que eu faço com ele, tá bom? O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer isso aqui com ela. Então, vocês juntem a fita para vocês entenderem exatamente o que eu vou ensinar, tá bom? Então, vamos tirar todas as minhas borboletas daqui, pôr elas para lá, para a gente aprender bem certinho como fazer. Então, juntem a fita, tá? Passem na vela aqui, passar na vela e passar na vela, certo? Certo, ó? Vocês vão lá na vela e passa lá, tá? Os dois lados, os dois. Então, juntem a fita, façam assim com a fita, a olho, tá bom? A olho. A altura de um dedo é onde vocês vão deixar, certo? Olha lá, certo? Vocês vão pegar essa parte aqui brilhosa, vai para trás, ó. Tá? Formando esse triângulo. Essa parte fosca, que é o avesso, vai para trás. Ó, assim. Certo? Aí, vocês vão pegar essa parte fosca, que a gente desceu, a gente vai pôr, voltar ela atrás. Ó, a gente vai fazer isso aqui com ela, ó. Pegar essa ponta dela e trazer aqui, tá? Então, a gente vai pegar ela e trazer aqui. E essa fita, a gente vai trazer na frente. Ó, desse jeito. Certo, meus amores? E aí, a gente vai costurar. Aqui já é a asa da borboleta. Olha, olha, meus amores. Certo? Então, vocês vão vir com a agulha. Aqui, ó. Isso aqui é no biquinho, tá? Então, não formou aqui uma casinha? É aqui que a gente põe essa pontinha e põe essa. E a gente vai costurar aqui, a gente vai fazer um alinhavo. A gente vai unir esse miolinho aqui. Aqui, a gente só vai passar um alinhavo. Assim, ó. E aí 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 Música Então, vocês podem usar os dois lados, ou esse lado aqui, ou o outro. Olha que lindo, meus amores! Eu gosto mais desse lado aqui, tá? Mas vocês podem usar qualquer um dos lados, tá bom? Aí, o que a gente vai fazer agora? Vou ensinar vocês a fazerem o corpinho da borboleta, que é muito fácil, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai precisar do nosso arame. Vamos pegar dois tamanhos de pérola. Ó, meus amores. Eu vou pegar essa pérola número 4, tá? Aqui, que é o que eu tenho. Se eu tivesse outro, eu faria com outro. Eu já fiz com vários tamanhos, tá, meus amores? Então, o que vocês tiverem, vocês façam com elas. E essa aqui, que é a número 3. Ó, ela é bem miúda, tá? Então, vou fazer com a número 3. Vou precisar de três bolinhas da número 3. Ó, tem até uma que vem juntinha, assim, eu aproveito ela. E vamos precisar de um pedaço de arame. E vamos lá. E vamos lá. Então, meus amores, vamos deixar secando. Aí, a gente vem aqui, tira as rebarbinhas que tiver de linha. A gente vai vir aqui, vai passar um fio de colinha quente, assim. E vamos colocar ela em cima, desse jeitinho aqui. E como eu fiz esta aqui e esta aqui? Ó, como foi que eu fiz? Muito simples. Muito simples. Eu peguei a fita, certo? Peguei outra fita, ó. Vim aqui, passei na vela. Aqui, ó. Na vela. Na vela. Passei na vela, certo? Passei na vela, certo? Peguei a cola de silicone. Passei aqui nela, tá certo? Então, fiz essa com essa fita, essa com essa fita e essa aqui. Sem nenhuma das fitinhas. Ela lisa. Com a fita rosa, lisa. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, meus amores, dessa belezura, dessa coisa mais linda. Então, espero que vocês gostem. Por favor, meus amores, se vocês estão gostando, deixem um like. Compartilhem o vídeo, viu? Com seus amigos, com as pessoas que vocês gostam, viu, meus amores? Se inscrevam no canal, tá bom? Muito obrigada por todo o carinho. Não posso deixar de agradecer. Muito, muito obrigada, viu? Agradeço muito a Deus por todo o carinho de pessoas tão lindas como vocês, que nem me conhecem e me retribuem com carinho, com respeito, viu, meus amores? E é recíproco, viu? Então, fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.